Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado Mas bastou te ver de novo pra eu não resistir Vou fingir num esforço sobre o mal E faz tempo eu te esqueci, eu não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim nenhum traço desse amor Feliz dia dos pais, eu não posso me entregar A tentação que ao meu pobre coração Trouxe tantos de sabor Eu vou te jurar que não há mais sentimento Se preciso for em medo E tem outro em minha vida Eu vou te dizer que não és mais minha amada Mas que não me apoie nada Se quiser ser minha amiga Eu vou te dizer que não é mais minha amada